Oho yago e mara-saaayakó Kai-wa-xem-me-ma-rabá-si Gubuzote Gubuzote kriyak Sajuri gani Azia kukur Iari Jesus, Jesus, Amém, Jesus, Y esses tentam me levar de novo Eu sinto um gonna eu dog a Adu-i-xê-dá-li, adu-i-xê-dá-li, Não gogo, não dá pé, Qual a regida, qual o e-cosa. Ué, 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 ué. I ué, 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 ué. Com ele, Jesus, filho, amado, amém. Jesus, com ele, Jesus, filho, amado, amém. O cana mape ma, o cana mape ma, pele aote oma, o cana ria sana ma ria, vita vita, vita vita, vita, macho uta e, elekesila, nawezi, esuyuko, esuyuko, esuyuyungan, esuyubi yokta wadi wala, esuyuyukusa, esuyukusa, esuyukusa, esuyuyungan, esuyunukusa, Amém. 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 Amém.